Tudo bem, tagarelas! É hora de um super lanche! Bem pra Billy, pelo menos! Alice tem... Uma lembrancinha! Ok, vamos voltar pra Bills! O que é isso? É como se você lesse minha mente! Mesmo algo tão gostoso quanto esse bolo poderia ficar melhor com uma simples... Ai, Nutella! Mandou bem! O que fazemos agora? Bem, ainda é uma delícia! Ei, sem julgamentos! Eu faria o mesmo! Bingo! Acho que ela tem um plano pra se recuperar no desafio! Bolachas! Você tem que comer! Fofinho! Vamos lá, dê o seu melhor! Uh, cara! Cubra esse bonitinho com um pouco de chantilly! Tô ficando com água na boca! Oreo de la crème! Nham! Nham! Ah, eu não precisava ver isso! Hihihi! Nham! Sim, é isso! Perfeito, perfeito, perfeito! Não consigo assistir! Eu vou ficar com muita inveja! Belo bigode! Bê! Quer um pouco? Espero que você não queira essa coisa de volta, porque... Sim, essas patas tão uma meleca! Urgh! Eu nem sei como chegamos aqui! Que bagunça! Negunça! Meninas! Preparem-se! Estamos te dando pratos de gummies! Caraca, começando bem! Gelatelícia! Booyah! Preparem-se pra suprema bomba de açúcar! O pior pesadelo de uma mãe! Sopa gummy! Ideia! Billy não é a única com um super lanche! Alice também não tá nada mal! Tá tenso aqui! Nossa cara! O que você tá fazendo com essas minhocas? Acho que vamos descobrir! Vem, minhoquinha! Squish, squash! Quê? Hum hum! Nossa amiga! Você tá preparando poções ou o quê? Espero que isso me dê alguns... Ah! Poderes de minhoca? Ou talvez seja só uma delícia! Eu topo qualquer um! Santo mega tubo! Isso vai ser o que eu acho que é? Acho que só há uma maneira de descobrir! Abra! Mega minhoca, baby! E é muito gostoso! Hum! Aproveite! Se você conseguir lidar com isso! Uou! Lutando por uma minhoca gigante! Eu também brigaria! Se eu tivesse braços! Quê? Ah! Isso deve doer! A Rainha Gami Reina Suprema! Aproveite, amiga! O que temos agora? Ué! Ué! Mega olhos de gelatina! Só que o da Rainha é um mero balão! Nena que se deu bem! Booyah! Hale! Não fique triste! Hã? Acho que tem algo aí! Tenta abrir pra ver! Vamos usar essa agulha enorme! Bim! Iiii! Saca só todos esses olhos! Isso dá pra uma festa e meia! Inveja, Nena! Sim! E parece que ela tá indo pra lá! Xô! Plano B! Tobopop, não me falhe agora! Suga, suga! Ei! Tá funcionando! Ei! Mandou bem! Mas eu acho que você tem outra coisa vindo aí, senhorita Nena! O que a Haley tá fazendo com todos aqueles palitos? Ah! Vamos construir uma parede contra a ladra de doces! Nena? Pensa que você pode lidar com essa torre! De volta aos lanches! Hã? Ah, não! Ela tá comendo a sua saída! Haley! Olha! Ela limpou tudo! Nena? O que aconteceu com você? Vamos lá, meninas! O dia tá prestes a ficar muito melhor! O que temos agora? Bolo! Nossa, Haley! Essa coisa é minúscula! Puxa! Enquanto isso, o bolo da Nena tá tão alto que pode tocar o seu! Aproveite, mocinha! Tão bom! Haley! Você tá com inveja? Né! Ela tem um montão de docinhos! Vamos decorar! Hip, hip! Uhra! Esse mini bolo tá recheado de gelatininha super gostosinhas! Fica gigantesco quando você olha com uma lupa! Gostaram do que viram aí, meninas? Enorme! Muito bem, Hales! Nena quer tentar olhar através de uma lupa ainda maior! Ah, não! Não, não, não! Não acho que seja uma boa ideia, nena! Ai, nossa! Acho que ela tá bem determinada a isso! É hora da ação! Uau! Pega bolo! Ativar! Sinto o cheiro de algo gostoso! Dois, três! Delícias perfeitamente redondas! Mas eles são praticamente idênticos! Ah, esquisito! Que seja, um donut é um donut! Hum! Hum? O quê? Oh! Mark e amigão não acho que se usa canudo pra comer! Mas Mark esteve uma ideia diferente! Santo uau! Ele tá enchendo o donut! Ih, tá funcionando! Você não acha que já tá bom? Prepare-se pra comer isso no café da manhã, almoço e jantar! Acabei de encontrar ouro! Um segundo! Vou entrar! Se eu não voltar, diga, mamãe, que eu amo ela! Mark? O que tem aí? Tesouros além da imaginação! Essa coisa é um poço sem fundo! Cheio de... Pegue isso! Donuts! Alguém! Me belisque! Tracy, espero que você saiba fazer malabarismos! Eles estão em todos os lugares! Pegue todos eles! Oh, e Mark tá de volta! Com sua própria pilha de tesouros! Estamos orgulhosos de você! Que homem corajoso! Mark! Tracy! E aí, galera? Vai ser um passeio maluco! Barra de chocolate sabor coco? Os dois não deveriam ser um pouco diferentes? Sinto o cheiro de problema! Minha nossa! O que tá acontecendo? Ah! Bam! Oh, Mark! Você não pensou! Isso é super da T! E tenho certeza que ela vai deixar umas sobras pra você! Ai, minha nossa! Esse é o desafio de comida grande versus comida em miniatura? A barriga da Tracy tá pronta pra isso! Olha! Aquela primeira mordida! Nada como isso! Oh! Caraca! Nham, nham, nham! Tracy! Ela simplesmente desapareceu? Quê? Oh, amiga! Estávamos tão preocupados! Parece que seu deleite não era só um chocolate gigante, mas uma viagem paga pra ilha! Com o serviço de quarto tudo incluso? Que baita negócio! Doces ilimitados, sol e relaxamento total! Mark não resiste! Ah! Não é tão luxuoso! Ei! Você pode mergulhar por aí! De novo! Uma boia! Pra navegar nessas águas perigosas! Ai, nossa! Melhor ainda! Você tá preso? Você tá preso de verdade agora? E ele se afasta! Vaza! Nossa, amiga! O que é tão engraçado? Ideia? Acho que podemos causar algum dano real enquanto a senhorita Alice tá no celular! Serviços de microondas instantâneo! Não fazia ideia que isso existia! De qualquer forma, vamos cozinhar! Milho, entra! É só esperar o que vem por aí! Enquanto esperamos, vamos pro toque! Ei, essa é minha conta favorita! Você viu aquele em que a Rinne estoura a bexiga de água? Não, engraçado! Alice! Quê? Bilha-pipoca! Ah, não! Carvão alguém quer? Nutritivo e definitivamente não delicioso! Nada que um pouco de ketchup não resolva? Ok, Alice, eu não acho que isso se aplica aqui! Deixa ela, deixa ela! Quê? Tem mais? Ok, isso resolve! Você tá maluca! Não tentem isso em casa, crianças! A não ser que... Nossa menina coloca a pipoca no ferro! Ah, esquecendo alguma coisa? Acerto, a parte mais importante! Nigue o ferro! É o urraco! Bem-vindas ao mundo da pipoca! Aproveitem um oceano de lanchinhos! Nham-nham! Tudo bem, suas manezentas! É hora de... Um abacaxi e... Uau! Ha! Com licença! Temos um lanche pra comer? Boas maneiras, gente! O que tem dentro? É um... Bexiga d'água? Isso não é comida! Tudo bem, Alice! Estoura! Cocô! Estoura! Quer dizer... Aproveite! Aproveite! Oca! De volta pra Billy! Por favor! Espero que seja feito de chocolate! Obrigada! Alô? Alice! Eu acho que a Billy vai com tudo! Alice, leva seus doces! Temos que substituir os doces! E então ela ficou tipo... Ah, sim! Uma salsicha! Ela nunca saberá! Que vergonha! Aqui tá o momento que todos esperávamos! Como ela ousa! Vamos dar um tempinho! Vamos ver esses cartões! Val pegou o pequeno! É um lindo bolo! E se esse é o pequeno, mal posso esperar pra ver o grande! Rina? Ela pegou o médio! Essa cor é tão vibrante! Que cobertura verde-limão incrível! Tão legal! Ok, Elsa! Sorte, sorte! O bolo da Elsa parece uma torre! Olha que beleza de limão! Uh-la-la! Tudo bem, meninas? Tão prontas? Temos um problema! Vocês só tem um minuto pra comer o seu bolo! Vai! E sim, sem talheres! Isso vai ficar uma baita zona! E a Elsa vai demorar pra sempre! Vocês acham que a Val consegue fazer isso em um minuto? E a Rina? Caraca! Continuem, meninas! Vocês conseguem! O tempo tá passando! Não pensem! Só comam! Pronto! Hã? Elsa? Estou igualmente assustada e confusa! Como você conseguiu isso? O bolo da Elsa era gigante de enorme! Ah! Não é justo! Tchau, tchau! Elsa revela seu segredo! Esse recorte de papelão ganhou o desafio! Agora pode aproveitar! Ei, meninas! Preparadas? Meu Deus! Olha só esses cupcakes super coloridos! Que mimo! Não tão rápido, senhoritas! Tem uma comidinha não tão saborosa entre vocês e aqueles mini bolos! É hora dos vegetais! A Val tá com sorte! Ela pegou um mini-broque! Uma mordida e pronto! Acesso permitido! Aproveite, senhorita V! Hum! Cobertura de mirtilo! Que especial! Hum! Deliciosidade! Sim! Elsa tá inspirada pra mandar V! Vamos comer esses brócolis! Ok! Acaba logo com isso! E ela faz isso em uma mordida! Incrível, Elsa! Você conseguiu! Hum! Yay! É hora do cupcake! Você mereceu! Coma! Essa cobertura de limão é uma maravilha sem igual! Rina tem o maior vegetal! Não vai ser tão fácil pra ela conseguir sua comida! Rina coloca seu broque numa casquinha de sorvete! E pra enganar o seu cérebro, chantilly! Se você disser a si mesmo que é sorvete, talvez comece a ter o gosto! Quer um pedaço? Elsa e Val olham! Elas tão vendidas! Acho que elas pensam que é sorvete de verdade! Rina generosamente concorda em deixá-las dar uma mordidinha! Aproveitem! Muahaha! Ah! Nós capturamos exatamente o momento em que elas perceberam! Em que mundo isso é sorvete? As meninas perguntam a Rina! Nunca disse que era! Responde a Rina! Ah, sua menina sorrateira! Bem jogado, senhorita! Ei, vocês duas! Preparem-se pra comer alguns chocolates deliciosos! Ih! Mas a senhorita nena não teve tanta sorte quanto a Hailey! Ela só tem um pacote de chocolate! Urg, isso não é justo! Enfim, vamos ver como a Hailey lida com essas delícias! Essas delícias gigantes! Uuuui! Isso é um maçarico? Hailey, por quê? Ela vai fazer o desafio da faca quente! Corte qualquer coisa em um instante! Tão satisfatório! A propósito, crianças, haha! Não tentem isso em casa! Muito bem, Hailey Whaley! Duas metades formam um todo! Hailey, isso parece Mega Blaster Delícia! Incrível! Olha a bomba! Isso mesmo! Hailey tem um canhão de verdade! E eu que não ia querer ficar do outro lado dele! Chocolate? Vai! Aleluia! Vamos acender esse bonitão! Aqui vamos nós! Kaplau! Olha só pra isso! Chuva doce! Nena? Como assim? Você vai tentar usar os seus chocolates? E... Bum! Bum? Algo tá... Errado! Essa garota não tá tendo o melhor dos dias, hein? Vocês duas! Vamos ter uma festa com doces gigantes! Colasso! Ha! Marreta de ouro pro resgate! E olha só! Verdinha dentro! Yow! Hã? Vamos só ignorar que a nena tá... Ah! Deixa pra lá! Que é desses mega doces! Ah! Ai, minha nossa! Parecem deliciosos! Ah! Nham-nham! E tem mais de onde isso veio! Manda ver nessa Nutella! Ah, meu precioso! Pegue seu waffle de bolha e cubra com chocolate! E finaliza com doces! Perfeito! Nena! Aí tá você! Onde exatamente você tá? Ah, quem se importa? Tem mega chocolate! E eu se você não sabe da metade! Ela tá prestes a se juntar à nena? Ah, não! Ela tá lá! O que fazemos? É hora de fazer coça e gás! Ah! Ah! Atcham! Ai, nossa! Bem-vinda de volta, senhorita nena! Ou senhorita melequenta! O que você preferir? Pilhas e pilhas de pizza pra Dona T! É assim que a gente gosta, claro! Tão legal! Uma mísera fatia pra Carrie! Droga! Isso não é nada pra nossa amiga esfomeada! Ah, que saco! Bingo! Enquanto a Carrie trabalha em seu plano de mestre, Elsa se delicia com uma maravilhosa fatia de peperoni! Sim, sim! Carrie planeja fatiar em todas as direções! De que adianta um monte de fatias minúsculas pra você? Vamos ver! Tá organizado em círculo! E agora que a magia comece! Bota o casaco! Ok, doutora C! Vamos agitar! Ah, sim! Super soro XYZ! Infundido com os minerais mais raros! É muito raro! Uou! E aparentemente tem habilidades de super duper dimensionamento! Essa coisa cresceu dez vezes! Aproveite, Carrie! O soro também dá um sabor especial? Vendo que a Carrie tá repetindo, eu imagino que sim! Essa menina é uma química do mais alto grau! Deixe um pedaço pra essas duas manés, beleza? E talvez uma fatia gigante pra sua narradora favorita! Olha aquela pilha de coca! Elsa, você também tem uma! Yum, yum! Ick! Ah, Tracy tem uma garrafinha! Hum! Carrie, por outro lado, tem refri a dar com pau! Comece do topo e vai descendo! Acho que essa é uma boa estratégia! De acordo! Aproveite, amiga! Tão gostoso! E refrescante! O primeiro já foi! Muito mais ainda! Ao que parece, não é um problema pra nossa amante de refris! Isso é loucura! Esse baque de cafeína vai ser dureza! Enquanto a Elsa tá distraída, Tracy pega seu refri pra agitar um pouco esse dia! E agora, nós esperamos! Isso vai ser uma doideira! Hã? Olha a bomba! Elsa? Tracy? Obrigada por escolher a companhia aérea, Coca! Chegamos ao nosso destino! Ai, pobre Elsa! Que bagunça! Ha 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 ha! Ei! O que tem nessas bandejas? Abram! Tracy tem batatinhas normais! Yum! Seria bom se elas fossem maiores! Ai, tanto faz! Carrie, abre o seu! Carrie pegou um! Uou! O que eu devo pedir pra receber essa anomalia? Deve ser um item secreto do menu! E com certeza é delicioso! Ai, sim! Agora, Elsa, você tem que ir! Abre o seu! Ok! Então a super-refeição da Elsa é muito maior do que o esperado! Que loucura! A comida nem cabe completamente no vídeo! Tracy tá com inveja! E quem não estaria daquela torre de fast food? Hum! Tem uma ideia? Assopra! Vamos lá, meninas! Não! Diz a Elsa! Não! Vocês não podem fazer isso! Conseguiram! As metades da comida caem pra cada um dos lados da menina! Agora, podemos mandar ver no hambúrguer gigante? Com certeza! Tô super dentro! Foi mal, Elsa! Difícil de resistir! Meninas, vocês mandaram bem! Toca aqui! Super! Super, cara! Santa! Kate! Essa coisa é enorme! É, pode crer! Ela tem que comer sem as mãos! O Dan com as duas! Vai, vai, vai! O primeiro a terminar vence! Não vai ser muito difícil pro Dan e seu único Pringle! Vá por outro lado! Mas ei, poderia ser pior! Você pode acabar com a Kate! Por falar nisso, vamos ver como ela tá! Vai lá! Ai, puxa! E lá vão eles pro prato! Agora mastigue! Ainda estamos na corrida! Hum! Sim! Esses dentes devem ajudar! Pessoal, olha! Temos três bocas extras trabalhando! Ou seja, são quatro! Ou seja, são quatro! E pronto! Kate vence! Como, Danny? Como você perdeu essa? Poderíamos ter feito anjos de neve de batatinhas! Espaguete! Mamma mia! Val pegou o pequenininho! Danny, o médio e... A Kate, o grandão! Isso mal cabe no prato dela! Sem mãos pra Val! Que pena! Vamos acabar logo com isso! Smurpedu! Nada mal! Dan? Vamos usar uns pauzinhos! Você tem habilidade, carinha! Kate e Cat! Sua vez! Tá usando bem essas mãos pelo visto! Vai com calma, garota! Nom, nom! Tão cheia! Ah! Já sei! Oh, Rex! Vem aqui, amigão! Pessoal! Roof! Alguém tem molho? Mas como é? Acho que essa é uma maneira de limpar o seu prato! Eu tô ficando doida! Ei! Saca só a minhoquinha gummy aqui! É enorme! Ao contrário do da Amy! Sinto muito, amiga! Que inveja! Esquece! Vocês têm que comer sem as mãos! O que torna a vida da Amy muito mais fácil! Ha! Fiu! Boa sorte com esse aí, Jesse! Slurp! Amy terminou! E a Jess ainda tem um pouquinho pela frente pra dizer o mínimo! Tá bom! É hora de moer esse bonitinho! E lá vai ele! Perfeito! Liga! Lá vem montes de minhocas! Ai, tão da hora! Esses vão ser muito mais fáceis de comer! Da hora demais! Continua assim! Assim tá melhor! Amy também quer! De jeito nenhum! Parece que a Amy não aceita não como resposta! Ah! Amy! Eu acho que você exagerou um pouco! Ah, cara! Nós, ah... Levamos ela de volta ou... Ah, não! Acho que temos uma nova amiga! Sinto muito, Jesse! Eu desistiria daquelas minhoquinhas se fosse você! Ah, cara! Sinto muito! Sinto muito! Uou! Ei! Cadê aquele lanchinho? Vamos! Jess? Ah, vamos lá! Pobre Amy! Jess tem uma ideia! É hora de cobrir esse donut! Isso tá simplesmente incrível! Ei, Yames! Não olhe! Aquele donut parece bom demais pra ser verdade! Libere o glacê! Leva lágrimas aos meus olhos! Aproveite, Jesse! Hum! Ah! Você tá vendo isso também? Uma nuvem? Mas não tá chovendo! Hum! É o que eu tô pensando! É! Algo tão doce! E é todo o seu, Yames! Parece que o tempo mudou pra melhor! Ha! O que é isso? Amy acabou de fazer um donut de nuvem doce? Essa é a coisa mais gostosa que eu vi hoje! Jess, você vai querer ver isso! Isso mesmo! Aproveite, Amy! Tão gostoso! Nem pensei nisso, Rosinha! Cosma? Ah, não! Eu não gosto pra onde isso tá indo! Cobertura! E agora a nuvem começa a derreter! Ai, ótimo! Então, tinha chance de chuva no fim! Que cor desfavorável! Que cor desfavorável! Jess! Ok, vocês três! Se preparem pra comer seus lanchinhos! Rina tem o maior lanche de todos! E pra Hale's? Ai, cara! Isso é realmente pequeno! E... É doce! Ai, algo que a gente não vê todo dia! De qualquer forma, parece que o Ryan tá começando com o seu sanduichão! Isso! Eu nem sei como você planeja comer essa coisa! Tudo que eu posso dizer é... Boa sorte! Ah! Um protetor bucal! Isso deve nos ajudar! Nada ainda? Tensa! Parece que você tem um público, Rina! Você tem que pensar em algo! Sério! Estamos quase terminando um jogo inteiro de Jenga! Tô ficando cansada! Levar pra viagem alguém? Se concentra! Rina! Vamos lá! Deve ter algum jeito! Eu sei, eu sei! Hambúrguer grande, boca pequena! Vocês dois podem ajudar? Ah, sim! Eles ficaram felizes em ajudar! Vamos dar um jeito nesse bonitão! Dois reagentes, um objetivo! Alimente essa garota em tempo! Isso vai ser demais! Vai! Despeje! E agora? Espere! Quê? Como assim? Olha! Mini! Diversão pra toda a galera! Ai, sim! Espera! Não estamos esquecendo de alguém? Sinto muito, Rina! Melhor começar a ler os livros de química! Oh, oh, oh! Aqui estão os seus doceiros manezinhos! Boa, Sam! Nega! E quanto a Rina? Eu ainda tenho que dizer alguma coisa? Hailey ficou com o normal! Da hora! Ah, essa coisa tá dura! Uma furadeira? Mini, eu acho que as coisas esquentaram rápido aqui! Mas ei, isso também funciona! Mais ou menos! Rina, você realmente cortou uma... Uma laranja? Ei, funcionou! Vamos fazer um suco! Yum, 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 yum! Oh, sim! Já parece refrescante! Quê? Não se esqueça das coberturas! Tipo esse docinho aqui! Oh, Rina! Isso parece incrível! Hum! Rai! Vamos tomar com esse canudo gigantesco! Caraca, ele tá indo com tudo! O que foi? Você quer alguns doces? Ok! Rina, tem algo perfeito pro seu mega refri! Ai, cara! Eu não acho que isso aguente tanta bolha! Rina! Passa para! Ah! Ei, pessoal! Prontos pra mandar ver? É festa dos pirulitos de bolo! Vocês três vão se divertir muito! Pobre Hailey! É tão pequenininho! Ah, bem! Nada que essas decorações deliciosas não dêem um jeito! Vamos começar! Hora da geleia! Yeah! E agora adicionar toques de marshmallow! Simplesmente incrível! Aproveite, Hails! Ah! Uh! Ok, Ryan! Vamos cuidar desse unicórnio como um verdadeiro machão! Gah! Hã? Ah! Ryan começa a encher um balão poderoso! Uau! 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 Adicione esse chocolate! Isso quase parece bom o suficiente pra comer! Granulados são obrigatórios aqui! Blim! Blim! Parece ótimo! Ha! Ei, Wina! Quer trocar? Oh, não! Aqui vai! Hum! Uuuh! Oh! Sinto muito, Rina! Ryan te pegou direitinho! Obrigada por assistir, pessoal! Novos vídeos tão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Até a próxima! Assinado! Nossa Galera! E aí Tchau! E aí